F1, 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 F1! Eu já rasse que o nosso naquela época dos filhos já estavam rindo. Ele olhava pra lá e achava um passe aqui. Ele deu uma passagem do que ele fazia. Não lembra não? Ele dando uma bola pra cair. Ele só dava aqui, né? O gancho dá uma mamba de passe de L2, né? Ele tava L2, hein? Porra! Porra, é bom pra caraca jogar uma final. É bom pra caraca estar nesse momento aqui com esse grupo de disputar mais uma final nacional. E esse confronto, ele inicia nesse momento. A partir de agora, o foco é único e exclusivo na partida. A mentalidade é positiva. Já começa a mentalizar o que você vai fazer dentro do campo. Vai aquecer? Mentaliza! Mentaliza! Dá força pro seu companheiro. Porque esse grupo já demonstrou mais de uma vez que é muito mais forte do que apenas um, dois, três, quatro, cinco jogadores. É o grupo! Porque juntos nós somos mais fortes. E nós vamos lutar. A partir de hoje, a gente vai lutar com todas as nossas forças pra levar mais essa taça pra Laranjeira. E começa agora, rapaziada! Vamos firme! Vamos forte! E vamos dar nossa vida hoje dentro desse campo! Vai! 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 A gente precisa jogar o nosso futebol. Jogar com alegria. E vocês disseram lá também. Com alegria, com responsabilidade, com respeito, com espírito de equipe. foram esses valores, essas atitudes que nos levaram até aqui. Então hoje não pode ser diferente. Jogo importante pra caralho. A gente sair daqui com um resultado bom, levar lá pro Rio um grande resultado. E isso depende da nossa vontade, da nossa determinação, do nosso espírito de equipe, principalmente. Então, rapaziada, bom jogo, boa sorte, tranquilidade e alegria pra jogar. Alegria pra caralho. Bora, bota, bota. Vamos lá, rapaziada, olha pra mim. Abre o olho, eu quero ver o brilho. É o brilho da vitória. É o brilho do título. Esse brilho não tem preço. Agora olha pro teu lado e vê o brilho do olho do teu companheiro, meu irmão. Porque esse cara vai estar do teu lado dentro de campo. Ou ele vai estar do teu lado fora de campo torcendo por você. Porque isso aqui é um grupo. Então, rapaziada, sejam felizes. Aproveitem o momento. Campo bom, time bom, bola boa, clima bom, pelo amor de Deus. Tudo que a gente sempre sonhou. Final de campeonato nacional. Vamos pra dentro desses caras e vamos sair daqui felizes. Tá certo? Vote aí! Vamos pra dentro desse caras e com raça. Não vai se cantar! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Sou, sou tricolor de coração. E meu brilho é o brilho da mão. Pra trazer esse tricolor. Vamos pro zão. Vamos ganhar! Vamos ganhar! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL